Bom dia, boa tarde e boa noite. Fala aqui é Rinho. Paramos aqui do Diadema. Estou na surda de São Paulo. Estou filmando a minha ex, filha da puta. Antes de falar, hein, mano? Filma a minha rotina, meu dia a dia e meus rolês também. Apesar que os rolês eu estou devagar porque estou sem grana, viu, gente? A Dilma não está deixando. Então, e é assim, rapaziada. É isso aí. Sejam bem-vindos ao canal. Quem está inscrito aí, muito obrigado. Eu considero vocês como amigos, não como inscritos. Certo? E quem está se inscrevendo agora também, seja bem-vindo. Filha da puta de busão. Filho da puta. Sem noção nenhuma, viu, mano? Puta que pariu, viu? Ele não vê a merda que ele fez, né, mano? Fazer o filme, né? Fala, fala, fala! Ai, caralho! E é isso aí. É louco, já começamos bem o dia. O motorista do busão fecha o carro, o carro freia e eu tenho que frear também. Se não, nós bate. É mais fazer o filme, né? Mas nós falamos que eu estou fazendo rápido hoje. Mentira. Mentira, o bagulho é isso. Também tem pouco carro agora. Embaço aqui de manhã, está com excesso de carro. Baixar aqui a viseira, porque sempre aí na frente está tendo um comandinho básico, né? E é isso aí. E é isso aí. Olha, olha que coisa lá, gente, rapaziada. Ui, o motorista. Cuidado, mas caralho. E é isso aí. E é isso aí, meu amigo, olha. Nossa, que estrague, hein? E é isso aí, meu amigo. Se você acha que é fácil, é muita coisa, gente. Quem é que brincou jogando para a sacola, mano? Você é doido, eu enfino muita sacola, hein, mano? É que o Paraná está frente lá. É, isso aí. E a vaga de moto para filão. Ai, caralho. E é isso aí, rapaziada. É um monte de rama. Então, mano, quero um beijo aqui. Todo bruto. E aí, eu vou estar atrás. Hahahaha Ai cara Que o que é? Que o que é? Que isso aí É isso aí A gente vai ficar E aí Olha A gente vai ficar A gente vai ficar aqui maluco Aí, é isso aí, rapaziada É nóis, é nóis, é nóis Obrigado Obrigado, 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 obrigado O que esse louco tá fazendo aqui de parar Quebrou o carro? Ele deve tá pegando alguém no hospital Como é que tu bruta? É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Oh, vida É isso aí É isso aí É isso aí O motoqueiro não é pra se chamar de motoqueiro O motoqueiro era pra ser condutor de carros na faixa Porque ele não anda na faixa Então, quando a gente buzina Aí o cara vai pra faixa dele Ele só anda comendo faixa, né? Então o motoqueiro deveria se chamar assim Não é motoqueiro, é condutor Indução De carros andar na faixa Viu, gente? Ai, caralho Se essa moda pegar, eu tô fudido É, louco É isso aí, rapaziada Valeu Tchau Tchau